All the ladies, if you feel me, I'm singing Esse é o best de bicho, moleque bravo, diferenciado A bandarinha, eu tenho O resto é tema Já que chegou sexta-feira, migas bandida que hoje é problema Tamo vivão e vivendo, rotina com elas, esse é o dilema Ice, nangue no stock do big, sabe beber o melhor da crema Ela pode comigo na brisa, fica de quarto, gosta com frequência Ice, nangue no stock do big, sabe beber o melhor da crema Já que chegou sexta-feira, migas bandida que hoje é problema Tamo vivão e vivendo, rotina com elas, esse é o dilema Ice, nangue no stock do big, sabe beber o melhor da crema Ela pode comigo na brisa, fica de quarto, gosta com frequência Ela pode comigo na brisa, fica de quarto, gosta com frequência Ice, nangue no stock do big, sabe beber o melhor da crema Ela pode comigo na brisa, fica de quarto, gosta com frequência Ice, nangue no stock do big, sabe beber o melhor da crema Ela pode ir comigo na brisa Fica de quarto, gosta com frequência Esse é o black bitch Moleque bravo, diferenciado Putaria Gão três O resto é três